Quarto completamente arrumado, hein, Moeda? Não, sempre arrumado, é característica minha arrumar o quarto, isso é porque eu tô na live não, entendeu? É coisa normal mesmo. Entendi, é coisa do dia a dia. É, dia a dia é pra cacete. Então vamos aqui com o nosso grande amigo Felt. Sim. Onde ele afirma estar numa mansão cinematográfica de 10 milhões e meio de reais lá no Alphaville, em São Paulo. E eu acho que ele tá correto, hein. É cinema que tu quer? Tu gosta de cinema? Ah, cinema é bom, sempre bom. Entendi. Então vambora. Toma! Fala, galera, sou o Lucas Felt, corretor alto padrão aqui de Alphaville. E hoje eu estou em uma casa extremamente luxuosa. Tô aqui no Alphaville. Tipo assim, pô, já vou pausar com 7 segundos. Sim. O fato dele ser hiperativo não te pega, não, Moeda? O Felt? Moleque, ele não para de se mover na abertura do bagulho, pô. Pô, eu me reconheço nisso, então, com ele. Ele não consegue, pô. Ele já deu 10 espadas. Daqui a pouco ele tá lá em cima na escada, ele vai embora. Uma casa que logo de cara, vocês já veem, que tem tudo de diferente. E eu vou convidar você a conhecer todos esses detalhes comigo. Vambora? Ele vai. Ele vai e ele tá de guti hoje nos pés, hein? Forte, né? Sempre um bacará dos tênis. Pô, eu acho que não é possível. Tá muito alto isso aqui. Caralho, tá alto mesmo. Olha a tua vizinhança aí, Moedas. É, é uma vizinhança de um outro padrão, né? Uma vizinhança que conversa com pão de açúcar, né? Conversa com todas essas coisas. É, isso me desagrada. Desagrada, né? É porque um terreno aberto aqui numa... Num condomínio desse, cara, é um convite à obra, né? É. E aí tu tá fudido. Se vai abrir uma obra aqui, cara, tu não dorme mais. É, vão ser meses complicados. Puta que pariu. São meses de obra, pô. Aí fudeu tudo, pô. Aí foi pro caralho. Olha lá. Mas a casa é bonita. Bonita a casa. Ih. Caralho, ele foi tocando no... Senti, né? A textura desse marco. Olha a casa aí, Moedas. Opa, estamos lá. Efeitos musicais, efeitos musicais. Legal, hein? Aí não precisa subir tanto. Olha o closet aí. Um quarto vazio. Opa, desceu. Beleza. Olha lá, hein? Isso aqui é... Isso aqui não é do condomínio, né? Não, isso não é do condomínio, não. Não é possível, pô. Aqui acho que já é outro condomínio. É. Que loucura esse negócio de condomínio, né? A galera... É um clube. É um clube. A galera afirma que é um clube. Como assim? A casa tá situada num clube? É isso? Não, não. Isto é um clube. Ah, perfeito. Isto aqui é um condomínio. Isto são prédios. Sim. Montanho, caralho. Não, beleza. Galera, como vocês sabem, eu sempre gosto de começar exaltando as fachadas dos imóveis. E essa, de verdade, é uma das fachadas mais incríveis que já passou aqui pro nosso canal. Interessante essa fachada, não? Tu curte essa fachada? Pô, achei interessante, cara. Caralho, papo reto. O que é? Uma merda? Não, sua opinião é sua opinião, amigo. Não, é porque eu não sei. Eu gosto de conversar. Eu não tenho problema mudar de opinião, não. Não tem nenhum grande pra mim. Porra, eu não sei qual a opinião. A galera achou bonita, mas me... Porra, me parece uma cafeteira, porra. Parece... Porra, esse vazado aqui com medidor. E essa parede aqui ao fundo. Com essa parede viva aqui. Parece aqueles eventos que tem na Lagoa, né? Que a juventude vai, que tem sanduíche pra tirar foto, caralho. Mas é bonito. É bonito. Terem noção? Essa casa aqui, ela tem 500 metros quadrados de terreno. 500 metros quadrados de área construída. Pô, tipo assim, uma parada cá entre nós, né? Eu estou visitando algumas casas pra eu morar. Algumas casas, como eu comentei aqui, eu marco algumas casas que eu não tenho condição de alugar. Porra, só pra ver, né? Tô ali, porra, vamos lá. Só que, pô, tem algumas paradas que a Ana Beatriz me olha, assim, e eu tô abismado com alguma coisa assombrosa. Só que eu não posso falar isso ao vivo. Uma coisa eu vou falar aqui, né? Porque eu sou um valentão da internet, tá ligado? Não, é... Uma coisa eu vou falar que a casa parece uma cafeteira. A outra coisa é no ao vivo, pô. Só que, tipo assim, pô, eu falei... Pô, tinha uma casa que eu fui visitar? Que, pô, tipo assim, o tijolinho da parede... Moleque, era o tijolo mais feio da história. E eu, pô, do nada, o corretor tava do meu lado e eu falei assim... Pô, irmão, deixa eu te falar uma parada. Porra, esse tijolo é feio pra caralho. Aí ele falou assim... Porra, é mesmo? Pô, eu adoro. Pô, me quebrou. Me quebrou as pernas, porra. Tá, mas aí eu, porra... Eu queria um, porra... Caralho, mano, eu queria um ponto de apoio pra começar a criticar e ele já me podou, pô. Aí eu fiquei calado, eu falei... É, não, mas vai muito de gosto também, né? Isso aí também é costume, né? Não sei o que, porra. Mas eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Principalmente logo de cara, quando você percebe, você já vê que é uma... Vai muito de cada um, né? É muito individual, é muito individual. Toda a questão dos tijolos... Casa que tem um conceito muito diferente, principalmente porque você vê que tem o pé direito duplo, uma fachada toda envidraçada, um conceito mais de arquitetura moderna. Caralho, não. Uma coisa que a gente tem... Arquitetonicamente é muito foda, tá ligado? É diferente. Mas, porra, essa ideia de tu parecer que tu tá morando num aquário, te agrada, mano? De verdade? É, então, porque você foi bem agora, né? Porque parece bastante. Não, eu tô... Tipo assim, ó. Eu vou perguntar na boa. Na boa mesmo. Sim. É... Qual que... É uma pergunta íntima, tá? Você responda, por favor. Tá. Porque aqui todo mundo é amigo. Não, amigo... Com qual frequência você anda nu pela tua casa? Tipo assim, peladaço. Pouco. Tipo assim, parando... Pouco, tá ligado? Pouco. Pouco, sei lá. Não sei. Pouco. Quantas vezes... Por semana acontece? Semanalmente? Tipo assim, principalmente no segundo andar, tipo aqui. Você mora no segundo andar. É, aí eu moro no segundo andar. Ahn. Aí, tipo, às vezes eu, pô, acho que volto e meio esqueço a toalha. Isso. Exatamente isso aí. Aí o que você faz? Tu desce nu. Não, não preciso descer. Tem aqui, em cima. Mas eu preciso andar um espaço, entendeu? Porra, caralho, me perturba muito o fato de, tipo assim, Caralho, às vezes tu, porra, anda nu. Às vezes tu anda nu em casa, pô. Sim, sim. E aqui não dá pra tu andar nu? Não, aqui... Não, nesse lugar aí, não. Pô, que loucura, pô. Também anda, né? Liberdade total. Estamos falando de liberdade dos corpos. Estamos falando de não padrão de aqueles caras que já começam. Beleza. Pô, que caralho. Isso aqui é... Isso é a mesma casa, né? É... Me pegou agora, hein? Pô, se não for a mesma casa, fodeu. Porque tá ligando uma outra. Ou o drone... Eu acho que não. Tem um muro ali, ó. Olha o muro ali na piscina. É, não. Mas isso aqui... Porra, caralho, fodeu. Tu passa... Tu pula pro muro do outro? Não, porque você não é um psicopata. Mas quem garante que o seu vizinho não é? Tá, perfeito. E agora? Tu cabeça... Não, é complicado. Ah, tá. Não, achei que tava ficando maluco, porra. Me garante, eu me garanto. Mas e o vizinho, porra? A casa do cara toda fechada? Uma coisa que a gente tem que mesclar e tem que destacar bem aqui nessa fachada é a questão dos LEDs eletrificados. Se você perceber, toda a fachada tem um projeto luminotécnico pra destacar ainda mais essa arquitetura. Então, o grande desafio do LED é fazer com que não pareça um shopping, né? Ou um estabelecimento comercial. Esse é o grande desafio. Quando o LED vem pra cá, ele tem que parar aqui, pô. Ele não pode fazer o... Não pode. Como é que é isso aqui? O que é o... Porque o rodapé é embaixo, né? Tem rodapé em cima também? É... É ignorante. O rodacabeça, né? Porque o rodapé é embaixo e o rodacabeça. Porra, eu já falei. Parece aqueles caminhões da Conlub no Natal, tá ligado? Que é todo iluminado. Aí vira essa porra, pô. Uma loucura, pô. Arquitetura imperfeita que o arquiteto dessa casa fez. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito, que mesclui muito nessa fachada, é a questão dos ripados. Aqui eles optaram por fazer todo esse painel ripado. Acho que é bonito o ripado. Inclusive, tem uma cor amadeirada. Porém, é tudo feito em alumínio. Então você tem zero manutenção. E ao mesmo tempo, eles deram esses destaques com o LED. E para a chulipa. Essa casa, à noite, para vocês terem noção, principalmente com essa fachada com o pé direito duplo, é um espetáculo total. De dia já é bonito, à noite então. Outro detalhe que vale frisar muito nessa fachada é que eles fizeram muito paisagismo. Então aqui mesmo na garagem, aqui nesse lugar que a gente está, se você perceber, a gente tem esse jardim vertical que dá um destaque a mais na fachada. Jardim vertical é uma palavra que é... São duas, no caso, né? Sim. É muito forte, né? Parede viva me pega muito também. Cara, eu gosto de planter, né? Não tem jeito. Mas eu também... O que foi, cara? Não, você não... Não, que tu me pegou que as coincidências da vida, né? Ah, sim. Mas, tipo assim, tu gosta pra caralho... Calma lá, vamos dar uns passos atrás. É... A questão da planta. Tá. Tu gosta quando essa planta... Porque a planta, ela é indomável, né? Indomável, difícil controlar ela. Pô, e ela vai... Ela vai... Vai. Porra, tu é a favor que ela vá? Ou tem que ter um... A liberdade dela do próprio caminho dela, a organicidade... Exatamente. Meus galhos, minhas regras, tá ligado? E ela vai tomando a porra toda. Cara, eu gosto da ideia, mas a partir do momento que ela também não esteja pendurada na minha cabeça. É, então, porque aqui ela já tá chegando no limite da porta. Sim, temos que ficar atentos aos limites. Entendi. Tá bom. Obrigado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma claridade, ó. Aqui a gente tem essas colunas que deixam em vão os livros onde você tem uma claridade. E olha que bacana também. Esse conceito de tu ter uma garagem onde metade dela é aberta... Sim. É grave pra mim, né? Porque alguém vai se fuder com o carro molhado aqui. Vai. Aqui a gente... Talvez já cabam três carros aqui, né? Tem. Porque essa câmera é um fichar do caralho, né? Puta que pariu. Olha isso aqui. Acho que cabe mais, hein? Porra. Imposto. Inclusive, quando você olha aqui pra casa, você nem percebe que você tem uma porta aqui, porque... Não percebe legal. É um ripado muito bacana. Dá pra perceber legal. Dá pra perceber. Dá bem, dá bem, dá bem. Dá pra perceber legal que é uma porta. Aqui a gente não vai mexer pra ele. Que não tem nenhum tipo de problema na questão da fachada. E ainda assim você tem um cômodo coringa aqui, que você consegue utilizar pro dia a dia. Aqui nessa porta que vocês estão vendo ao lado, é o acesso direto. Essa ideia da porta fechada é muito foda, tá ligado? Porque ela jamais vai estar, tipo assim, na entrada da casa. Ela vai estar num lugar, tipo assim... Não, vamos fingir que não usamos todos esses materiais e todos esses trabalhadores e que não tem um quarto pra só os materiais, tá ligado? Tipo assim... É um quarto coringa, pô. É isso. É um guarda-treco. Mas com uma casa dessa, eu tenho que entrar pela porta principal, que eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes e conheçam comigo cada cantinho desse imóvel. Aqui... Pô, dá pra cansar legal, tá? Ele já tá ofegante. Pessoal, é o que eu tava falando pra vocês da questão da iluminação e tá até mesmo também do paisagismo. Pega no ângulo ali. Que é um paisagismo triste, né? É, de um clima semiárido já de repente. Porra, olha esse jardim aqui que é só barro, né? É, realmente ele não... Caralho, pelo amor de Deus, né? Falta carinho, né? Faltou tudo. Tem uma embalagem aqui de uma barrinha de cereal trio. Tem. Porra. Isso aqui já foi moda, né? Agora já não tem mais. Só pra galera ver como que essa casa... Ela é altamente... O que eu comi de barrinha da Ritter, Chico Moedas? Era Ritter? Loucura, né? Puta que pariu. É Ritter? Porra, ela mesmo, irmão. Nossa Senhora. A barrinha Ritter, ela era o multiverso das barrinhas. Tinha barrinha de torta de limão, irmão. Tinha barrinha de brownie. Absurdo. Puta que pariu. ...mente pensada em todos os ângulos. Então aqui, ó, a gente tem mais painéis ripados. Tem essa pedra que também dá um destaque especial. E você tem toda uma iluminação. Tanto aqui na parte da escada, quanto até mesmo na parte arquitetônica da casa. E um detalhe também que é super importante. Vocês vão perceber que essa casa, ela é extremamente luxuosa. Então se você perceber, toda a escada, ela é revestida com mármore travertino rústico. O que é muito bacana. Porra, tu é a favor, cara, de ter esse mármore ronirústico aí? Porra, não. Porra, tu não acha que é um gasto totalmente desnecessário, mano? É um bagulho que você não vai usar no dia a dia? E ainda mais vendo que tem em todas as casas, tá ligado? Tipo assim, porra, tem um negócio diferente, porra. Não, que é tão... Tipo assim, tem um negócio que é muito mais barato que é tão bonito quanto. É bonito. Não tô falando que não é bonito, é bonito. O olho de gato é bonito pra caralho também. Eu acho maneiro, tá ligado? É mais porra. Utilizado pra essas pedras externas de acesso à casa. Então é um luxo extremo. Dá uma olhada, ó. Uma pedra muito bacana. Aqui, ó, na porta de entrada principal. Esse zoom na pedra é muito foda. Tem uma porta pilotante com o mesmo material. Parece que tu tá visitando a casa num VR, mané. Parece, parece. Um óculos de realidade virtual. Com um felt. O futuro vai ser assim. Vai. Então você não tem nenhum tipo de manutenção. E eu vou fechar aqui rapidamente pra você... Inclusive moedas. Pô, talvez eu esteja dando agora aqui uma opinião que já seja um fato no mundo, né? Uhum. Deveriam existir vídeos assim, né? Pra você visitar uma casa, gravar com essa câmera 360. Sim. Pô, seria do caralho pro ramo imobiliário, já deve ter, né? Acho que algumas já devem estar nisso. Já devem existir, né? Aí já tiveram essa visão antiga. Mas não é comum no mercado, né? É, brasileiro não tem. Perfeito. A opção de como fica esse desenho arquitetônico. Olha que coisa mais linda que você tem nessa fachada. Acha bonita a fachada? Achei interessante em algum nível. Esse carpete é deprimente, esse carpete. Não tem necessidade nenhuma, né? Cara, é um quadrado. Sim. Parece só uma coisa mais legal, né? Porra. E agora, vamos conhecer... Agora sim, vambora. Vamos entrar. O espetáculo que é essa casa. Pode entrar, Chico. Galera, de verdade. Essa casa aqui, ela é uma casa mais compacta. Se você for comparar com as casas que a gente já mostrou no canal. Mas eu resolvi mostrar ela, porque eu achei extremamente luxuosa. Já me irritei. Já me irritei. Vou seguir o vídeo aqui pra não ficar pausando toda hora, mas... Com o que? Muito. Pô, cara. Tipo assim, caralho. Tem um sofá aqui. Aqui é o lugar da televisão. Porra. É o lugar mais aberto da casa e é onde você para pra ver uma televisão. Pô. O cara vai ver. Tu vendo tudo. É muita exposição, mano. Caralho, isso é muito bizarro. Caralho. Era pra cá, né? Onde tá a poltroninha aqui, né? Porra. Não, e aí, tipo assim, os caras vão falar. Não, mas aqui não tem nada. Só tem verde. Pô, mas quem passa aqui na rua, no condomínio, vê? Sei lá, irmão. É, sei lá. Dá pra ver, tá ligado? É alto. É alto, mas dá pra ver, porra. Você pode olhar pra cima. Porra. Muito inteligente. Conceito aberto. A gente veio hoje, ó. São nove horas da manhã. Dá uma olhada na iluminação natural. Que a gente tem nesse imóvel. Além disso, é um imóvel. Se você... Pô, imóvel. Cara, sem desencarnagem. Se tu tá vendo esse cara daqui pra lá, o cara tá te vendo de lá pra cá. Esse cara tá vendo a gente aqui, Chico. Mas com certeza. Porra. Parar pra prestar atenção aqui dentro do condomínio. Ah, Jesus é. Caralho, olha lá. Frente. Então, essa parte aqui... Olha lá, sabia. Olha lá. De pé direito duplo com os vidros. Você não tem nenhuma casa de frente, então ficou... Ninguém te vê, né? Aqui. É super bacana. E uma coisa que é bem legal, principalmente nos imóveis atuais, é a questão de ter o elevador. Elevador é bom. Querendo ou não, hoje, pra esse tipo de imóvel, é essencial ter esse tipo de equipamento na casa. Essencial é doideira o elevador na casa, hein? Essencial é doideira. Mas, tipo assim, eu visitei duas casas com elevador. Um muito bem posto, inclusive. E o outro... Nossa. O outro é grotesco. É... Mas, pô, é maneiro. Eu não andei no elevador da casa, só pra constar. Mas, porra... É doideira. É doideira. É um bagulhinho... Tipo assim... Eu vou ser honesto, tá? Eu pensei nos meus pais. A primeira parada que eu pensei é nos meus pais. Obviamente que eu sou um preguiçoso de marca maior. Então, seria legal pra caralho se eu andasse elevador toda hora também. Mas, pô, mano. Tu pensar nos velhos é coisa linda. Porque, pô, os velhos... Pra subir essas escadas todas aí não dá, mano. Tu tem velho na família, futeu. Caso você tenha algum cadeirante ou até mesmo alguém com algum tipo de dificuldade de locomoção. E, pessoal, dá uma olhada na arquitetura, no projeto de interiores dessa casa. Eles... Me agrada, tá? Essa sala me agrada. É mesmo? Não acha um pouco frio? Ela é sem personalidade nenhuma. Pô, essa parede esquerda aqui... Não, é. Mas, tu vai chegar aqui e tu vai colocar alguma coisa. Beleza. É igual aqui. Aqui é a televisão. Não tem. Tu vai chegar e vai tacar. Mas, pô, eu achei correta. Não, é correta. Aqui, tu vai chegar e tu vai botar tua cara, pô. O bagulho não agride. Utilização de madeira. Vocês vão perceber isso. Aqui na parte inferior... É, o moleque trouxe... Ele parece uma recepção de hospital muito cara, né? Pô, parece. É, essas casas caras, caras, assim, que ficam nessa... Sempre corre esse risco. É foda. Caralho. É porque a diferença dessas mansões de casa é pra um lar, né? Pra um bagulho que... Pô, sei lá. É outro sentimento. Mas é maneiro. Principalmente nos oratórios. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma sala de TV. E é uma sala de TV que, apesar de ser em conceito aberto, a planta, você tem uma privacidade total comparado com a área externa. Então, pra quem... Inclusive, aqui você pode até fechar se você quiser, tá? Não, tem que fechar. Privacidade total aqui não faz muito sentido também, não. Uma sala de TV que, apesar de ser aberta... Você pode fechar, é muito forte, cara. Sim, é a casa que eu comprei. E uma coisa que... E, tipo assim, pô, uma sala de TV de uma casa de 11 milhões de reais, 10 milhões, ser um sofazete ali virado pra TV é muito pouco. É porque eu gosto muito de TV também. É legal também desse imóvel... Cara, mas é porque também esse ambiente, por exemplo, eu tava pra não pensar isso. Eu não uso mais esse ambiente. Da TV? Não uso. Não, eu uso pouco. Mas, tipo assim, tu usa o ambiente... Tipo, o ambiente desse aqui pra conversar, o caralho? Esse aí... É, tipo assim, se tu tivesse esse ambiente na tua casa aqui, tu não usaria? Não, usa, pô. Quando o pessoal... Então, mas aí, se tivesse a televisãozinha aqui, por exemplo... Volto a repetir, né? Quando a gente foi na casa do João Pedro Perani... Belíssima casa, inclusive... É... Pô, tinha um ambientezinho lá que tinha um sofazinho, uma mesinha, cadeirinha... E uma puta de uma TV onde a gente viu a rodada do Brasileirão inteira. E, pô, jogou conversa fora, o caralho, e bebeu, e comeu, o caralho... Pô, a TV tava ali. Mas aquele ambiente ali do João... Inclusive, pô, que recepção, hein, João? Que recepção? Pô, você é muito brabo, irmão. Vamos, vamos pra lá? O quê? Como é que tu tá essa semana aí? Vamos lá pra São Paulo? Vamos, porra. Pra porreto? Vamos. Lógico, velho. Vamos arrumar lá a casa dele lá? Foda que os pais dele tão lá, mano. Pô, eles insistem em ficar na casa deles, cara. É complicado isso aí. Pô, eles não tão entendendo, cara. Que complicado, mano. Pô, cara, meu Deus do céu. É porque talvez eu vá no MTV Miau lá, pô. Tá ligado? Tô me convencendo ainda. A Ana Beatriz tá tentando me convencer. Tem que ir, cara. Pô, mas é porque não... Tá ligado? Não, eu entendo que não é mais assim... Tipo assim, porra, foda-se, tá ligado? Aqui em casa é legal pra caralho, mané. Não, é foda. O conforto da... Porra, essa cadeirinha aqui, essa cadeirinha aqui, ó. Ai, papai. Pô, quero uma água, aqui. Quero uma água aqui, ó. Aqui a água, aqui. Aqui. Vai, galera. Aqui. É muito forte esse moedas. E se eu quiser cagar, é aqui do lado, entendeu? É muito forte, é muito forte. Porra, mas enfim. Inclusive, moderação. Coloca o link aí do MTV Miau e vota em mim aí, mané. Pô, porque também existe isso aí também, né, moedas? Eu não vou só se eu ganhar, né? Até porque eu não tenho como saber. Mas, pô, chegar lá e perder acontece também. Tem que saber lidar com a derrota. Tem que saber lidar com a derrota e bom. Porque ele vira um momento que é teu, mas não é teu. Percebe? Tu tem que saber apreciar a vitória dos outros também. Também. Isso é fundamental. Caralho, talvez seja um passo até importante pra minha humildade, né? Que tá faltando. Sim, sim. Na verdade, nós somos um só, né? Aquela frase pra aqueles caras aqui. Mas assim... Só de estar aqui já é uma vitória. Isso é foda. Quando o cara fala essa, ele tá puto pra caralho. Vambora, vambora. A parte de imóvel que você tá vendo aqui na casa já faz parte. E, inclusive, é de extremo bom gosto. Eles fizeram uma decoração mais clean. Uma decoração... Tu tá ligado que material é esse aqui, né? É aquele. É aquela pelugem lá do... Do tap... Nossa. São que dificilmente não vai agradar muito. Será que é? Uma coisa que... Pô, se for é absurdo. Como é que é o nome mesmo? Não sei. Esquecido. Um abraço pra galera da Trousseau. Grande, grande pessoa. Ah, isso aí, não era isso? Era, pô. Não, não. Trousseau é o nome da loja. Ah, sim. Não, tô falando do nome da loja mesmo. Ah, tá. Então, um salve pra galera da Trousseau. Um grande abraço. Que vale ressaltar também. Questão do ar-condicionado. Então, você consegue climatizar a casa inteira. Isso é muito importante. É muito essencial. Aqui, por exemplo, a gente tem a escada de acesso daquela porta da garagem que eu mostrei pra vocês. Então, você chega, você já tem acesso direto. De cantinho. Detalhe também, pros trilhos eletrificados. É muito... Eu gosto disso, sabia? E eu quero que vocês prestem muita atenção. É, eu gosto desse LED dentro de casa, cara. Ele é interessante. Ele tem que tomar cuidado, mas ele é interessante. É, eu acho ele elegante. É uma imobília extremamente de bom gosto. E olha que legal, pessoal. Aqui a gente falou muito da questão da madeira, dos painéis de madeira, como ficou bacana. Eu ia falar aqui. Com cipados também. E olha que bacana. Eles utilizaram muito a questão dos revestimentos em madeira, até mesmo como parte decorativa. Você chega aqui, você nem percebe que você tem um lavabo. Mas é só você abrir a porta. Percebe legal. E dar uma olhada. Que espetáculo. Bonito banheiro, hein? Essa casa aqui, pra quem ama. Isso aqui, porra, é foda. Tem que compor o ambiente, né? Legal, pô. Dá um frescor pro ambiente, pô. Mas tipo assim, cara. Vamos lá. A gente tá aqui pra bater e pra apanhar. O tempo inteiro. Assim como no vídeo lá da casa, que a gente criticou uma poltrona, que é uma poltrona que representa o Brasil, arquitetonicamente. Bizarro. Na verdade, não, né? Eu falei mal. Eu botei a gente no mesmo balaio, mas eu falei mal e você defendeu. Mas eu fui cúmplice também. Eu fui cúmplice. Deveria ter sido antes. Perfeito. Tu é a favor dessa... Porque o que que é isso? Né? Isso aqui deveria segurar a planta, mas ele é vazado. Então ele não segura nada. É. É como se a planta estivesse cagando também. Cara, você foi bem demais. Não é uma questão de... E tá cerceando a planta, né? Em questão de linguagem. Falando de linguagem. Falando de linguagem. Cerceia a liberdade da planta. Ela tá num vaso dentro de um cercado. Parece a gente. Basicamente somos nós. Tá falando. Olha você aqui. Enquanto você caga. Que é o momento que talvez você mais pense no seu dia. Sim. E ele te confronta. Bota você de frente. Você vê que isso não tá de lado. Tá de frente. Isso é loucura. Esse momento aí é forte. Caralho, mané. Bizarro, né? Sim. Caralho. Loucura. Pra quem ama. Muito forte. Pra quem ama. É muito forte. Eu ia dar um passo muito além aqui, né? Você ia falar que a madeira tava segurando ele. Assim como a madeira segurava o Naruto quando saiu o demônio. E os demônios da nossa... Foda-se. Caralho. É praticamente um show à parte. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Foi. Eu tô lesandinho. Não dá nem pra perceber. Olha como é que ele fecha o bagulho. É praticamente um show à parte. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Pô, se toda vez que tu for... Além disso tudo que eu já mostrei pra vocês, eu quero que vocês conheçam a cozinha desse imóvel. Bonito, hein? Quero que vocês percebam no capricho... Bonito, mas me desagrada um pouco. O que que desagrada? Pô, tá tão perto do ambiente assim de sala de conversa. Tu não acha, não? É. Pô, tu vai fazer um peixe aqui. Tu vai fazer um peixe. Tu vai fazer um... O cheiro fica, pô. Mas é uma boa... Como é que eu não me disse mesmo? Que suga a fumaça aí? É. Coifa. Belíssima coifa potente, parece ser. Esse vaso aí, cara, ele tem que ser destruído. Tipo, pô, que porra é essa, cara? Não, é. Parece que é um bagulho de abaná Cleópatra, pô. Não, não dá. É o lugar ali. É a praça da cozinha, né? Onde a gente pode... Então, a cozinha desse imóvel. Quero que vocês percebam no capricho. É uma cozinha que já vem... Muito bonita aqui na lateral. Então, toda a parte imobiliária já tá pronta. Parte de eletrodomésticos, eletroeletrônicos também. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles utilizaram revestimentos e até tons mais claros. Então, ficou muito bacana, porque apesar de você ter a maioria da casa... É bonito. Com um tom amadeirado... É legal. Que você tem... É, assim, falta personalidade, né? De cozinha, mas... A casa, ela é assim. Ela tá faltando só digital. Esse tom mais claro. Por exemplo, essa bancada aqui, paginada, ficou maravilhosa. E uma coisa que é legal também... Pô, tu quer uma parada? Não é mármore essa porra. Não é mármore? É, tanto que ele falou... Essa bancada paginada. É tipo... Ele bota tipo um revestimento que imita o mármore, mas não é mármore. Por exemplo, essa bancada aqui, paginada, ficou... Nem é porcelanato. É outra parada. É só o... Eu só vi isso ao vivo. Eu fiquei puto quando eu cheguei na casa e visitei. Achei que era mármore... É que o ao vivo é totalmente diferente, cara. É bizarro. Tipo assim... Aqui um disclaimer, né? Eu namoro há 10 anos, vou casar em breve. Eu nunca utilizei o aplicativo Tinder. Mas sabe quando você utiliza o Tinder e você chega e a pessoa é totalmente diferente? Com as casas é pior. Perfeito. Maravilhosa. E uma coisa que é legal também é que é uma cozinha que você tem acesso a todos os ambientes da casa, exceto a sala de estar. Então, por exemplo... Mas eu gosto desse conceito aqui também de você estar cozinhando ali com o pessoal conversando, né? De estar vendo essa troca, né? A conexão, né? A integração. Vamos fingir que essa pessoa não vai ter um empregado, uma empregada doméstica para fazer a comida que ela quiser. E ela vai cozinhar aqui e não vai ter contato nenhum, né? Mas tudo bem. Caso você vá, né? Não precisa estar cozinhando aqui. É muito gostoso porque você consegue ter interação com todos os ambientes, consegue interagir com as pessoas. Eu sei que hoje tem muita gente que gosta de cozinhar, que gosta de fazer a própria comida, de chamar os amigos para compartilhar bons momentos. E aqui é legal porque você vai estar aqui cozinhando, fazendo jantar, almoço, enfim. E ao mesmo tempo você tem integração total com o ambiente, com todos os ambientes, exceto a sala de estar. E pessoal, olha que bacana. A cozinha já é toda equipada. Então você tem toda a parte... A torre quente aí. Você tem os eletroeletrônicos. A moaz. Bonito. E olha que legal. Eles fizeram essa cristaleira. É bonito isso aí. Isso é bonito pra caralho. Um show. É interessante. Isso aqui é bonito pra caralho, hein? Tudo iluminado. Eu acho maravilhoso. Então você consegue colocar seus cristais aqui. Ficou até com uma parte... Cara, e esse vidro é foda. De decorativa. Ficou com esse... Refletivo, né? É, eu acho bonito. De colhado. Aqui você tem mais parte imobiliária. Inclusive aqui é bem bacana, ó. Porque é tudo abre e fecha através do clique. Então você tem uma... Sou a favor também do abre e fecha no clique. E do filme clique também. Uma dispensa que você consegue organizar bem. Ficou uma cozinha muito funcional e uma cozinha muito fácil pro dia a dia. Então... Tô igual o bordão da Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Você mudou a opinião 3 vezes em 5 minutos. Isso me pega muito. É, moedas. Apenas os burros não mudam a opinião, né? É, exatamente. Constante evolução. Talvez eu evolua rápido demais, né? Mas é isso. É porque a grande parada é criticar. E eu não vou falar mais pra não me complicar. Pra quem gosta de uma casa prática, uma casa confortável com extremo luxo, isso você tem aqui nessa casa. Detalhe, ó. Quero que vocês prestem atenção em como ficou bacana a questão dos móveis. Essa mesa, por exemplo, eles já usaram alguns tons mais escuros. Sua mesa me agrada. Eu gosto. Não? Você gosta dessa coisa da mesa que você tá comendo e você vê seu reflexo? Hum... Caralho, me pegou. Mas tu come olhando pra baixo? Um pouco, né? Pra olhar o prato, você olha o prato, né? Vê ali o que você vai pegar, né? Aí depois você traz a... Né? Mas e a dádiva da toalha? Ah, sim. É forte. É forte. Mas geralmente eu uso no dia a dia. Eu não boto um erro, né? Porque deve ser ritual de botar na mesa é um ritual belíssimo. É belíssimo. E mostra um cuidado foda. Mas parece um pouco... O rapaz falou que parece a prancha do sofista prateado. Parece um iPhone, né? De costa, um celular, né? Mas, cara, é bonita. Agora, esses dois jarrinhos de barro... Quase que eu falei barrinho de barro, não ficou legal. Não combinou muito, sei lá. Mas é interessante, não? Apesar de ser vindo. Um tom amadeirado e você ter também alguns tom... Um tom mais simétrico completamente. Um tom mais claro. Combinou muito com todo o resto da casa. E aqui, pessoal, a gente tá com a porta aberta, mas esse... Olha aí, ó. Acesso à área gourmet, você consegue isolar. De repente, tá em um dia frio, quer fazer algo... Olha lá, ó. Um jantar, um almoço. Aqui na parte interna. Ou até mesmo tá... Caralho, olha essa árvore, moleque. Que qual? A trançada aqui? Moleque, olha aí. Já sabia que isso acontecia? Não sabia, não. Um tronco de trança? Tronco de... Não sabia, não. Caralho, moleque. Que loucura. Maneiro, tá? Pô, maneiro demais, cara. Com o pessoal mais animado. E ela é bem bonita, inclusive. Uhum. Lá fora, você consegue isolar toda a casa e deixar aqui totalmente isolada e climatizada, inclusive com os ar-condicionados. Com os ar-condicionados. E claro, vou mostrar pra vocês agora a parte de área gourmet e piscina. E galera, aqui nessa casa tem um estilo de piscina que particularmente eu acho sensacional. Roda Infinita. Que são aquelas piscinas aparentes. Então vou começar apresentando aqui a... Aparentemente é uma piscina, né? Aparentemente. Aparentemente é uma área gourmet pra vocês. Vendo daqui. E galera, olha que área gourmet gostosa. Diego, mostra de lá pra galera ter... Bonito local, hein? A percepção de como ficou legal aqui essa integração. Bonito. O bonito... É importante assim, quando a gente critica os locais, a gente sonharia em morar ali, tá? Só pra constar. Mas porra, que local legal, cara. E também esse ambiente, principalmente esse horário. Inclusive a gente precisa providenciar, a gente falou da casa do João, que tá vendo a live, um abraço. A gente precisa providenciar uma obra lá na casa dele, pedir pros pais adiantarem ali a piscina, né? É, tem que fazer. Pelo amor de Deus, hein, cara. Poxa, não dá mais pra gente estar indo na casa do cara e a piscina ali, não tá... Sim. Ai, meu Deus do céu, cara. É uma... É durga lá. Pessoal, olha que ambiente gostoso. Aqui você tem uma área gourmet, já vou mostrar pra vocês aqui toda a parte realmente da churrasqueira, da pia, etc. Porque eu quero frisar bem esse ambiente. Olha que ambiente gostoso que você tem. Procurei essa cartola invertida ali pra ser um cinzeiro. É, porra, isso pra virar um cinzeiro gigante, eu fumo. Procurei o forno de pizza, não achei, me entristeci um pouco, hein? Aqui, aqui você consegue reunir os amigos, depois, inclusive, se quiser, você consegue fechar e isolar aqui a área gourmet também da piscina. Então, ficou super gostoso. Você tem até um fogo de chão aqui, ó. É, fogo de chão. É isso mesmo, gente. Você consegue ficar lá utilizando. É exatamente isso, é um cinzeiro imenso. É bem gostosa. Aqui eles optaram por fazer essa mesa externa, que seria pra um almoço também, pra uma reunião. Bonita mesmo. Pra você tomar um vinho, estar com seus amigos. E uma coisa que vocês vão perceber nessa área gourmet é que ela é equipada. Então, aqui a gente já tem toda a parte de refrigeração, ó. Olha que legal. Então, a gente tem aqui a adega. Essa adega não serve pra nada, cara. Não serve. Porra, que pariu. Faça, faça. Tem uma cervejeira, além de um frigo bar. Gostei muito também dessa pedra paginada. E aqui, como é uma área que você tem uma utilização maior no dia a dia, quando você usa, eles optaram por fazer em tons mais escuros. TVzona, TVzona. Uma pedra maravilhosa, toda paginada. Detalhe aqui da decoração. Olha que bacana que eles fizeram. Ficou muito, muito legal. Bonito. Além disso, você tem essa TV nesse painel, que querendo ou não, é um ou não, pra quem tá fazendo churrasco, quer escutar um som, hoje em dia, parear caixa de som com o YouTube, enfim. Você tem uma infra. Eu te vi. Infra é muito foda. Uma infra. Caixa de som. E a última palavra que ele fala antes de cortá-la. Com o YouTube, enfim. Você tem uma infra. E ficou muito... Muito bonito. Não foi bacana. Infra. Só funcional e muitas vezes não ter essa beleza, essa elegância que você tem nesse móvel. Então aqui a gente tem a área de churrasqueira, também ficou muito bacana. Uma coifa muito bacana também, muito... Caralho, a churrasqueira me desagradou um pouco, cara. Essa coisa vazia assim, né? Coisa buraco. Caralho, cara. Parece que porra é essa, cara? Churrasqueira é... Porra, caralho. Não tem problema aqui com a fumaça. Não guarda calor nenhum, né? É complicado. E aqui a gente tem mais detalhes de ripado, só que dessa vez preto. Então é uma casa... Eu nunca... Acho que eu nunca vi a churrasqueira ser a coifa, ela quase vai embaixo. Não conhecia, não. Esquisito. E que além disso, dessa área gourmet que você tem completa, você tem essa piscina. A piscina é bonita, hein? Que é o que eu tava falando pra vocês. É uma piscina suspensa. Olha. Uma piscina aparente que eu particularmente acho sensacional. Eu acho bonito. Porra. Me agrada. Eu vou botar o cinzeiro nessa borradinha aí. Brincadeira. Que delícia. Não fume. Eu vi isso. O vi isso tá falando, gritando aqui dentro de mim. Eu não fui isso. Perfeito, perfeito. Não fumem. Não fume. De maneira... É sério. Isso é papo reto. Obrigado. Parabéns, Chico. Então fica super bacana. Se puder ir até o fim, só pra o pessoal ter noção do espaço do quintal que a gente tem. E uma coisa que é legal aqui também... Agora, se cai a porra do teu cinzeiro lá dentro, acabou a alegria de todo mundo, né? Ah, também não precisa disso, né, irmão? Tira rapidinho, faz um negocinho. Pô, tá com cloro, cara. Mas não vou deixar cair, não. Pode ficar tranquilo. Vou deixar cair, não. Tá comigo. Depois até peço pro Diego. Hum, RGB a piscina, hein, ó. Fazer algumas imagens aqui em 360. É de um mau gosto completo. Mas aí é só você setar a cor pra ser uma cor só, que fica bonito. É que essa casa aqui, você tem um paisagismo muito, muito bonito. Então, além de você ter uma arquitetura muito moderna... Mas não combina com a pedra específica, a dita cuja, né? Com o ijal. Exato. Pô, essa pedra o ijal é foda. Combina, de repente? Deve combinar, né? Deve combinar. Tudo combina com essa porra. Isso é bonito demais. Até que na parte de trás chama bastante atenção. Você tem um paisagismo sensacional. Então é uma casa muito, muito luxuosa, conforme eu falei pra vocês no começo. Isso aí ali, esse é o local do March, né? Não, aí é forte pra acontecer. E uma coisa que eu achei interessante também, que aqui nós temos 500 metros de terreno. Geralmente a gente... Agora, o rapaz lembrou ali, né? A piscina, ela é completamente sombreada, né? Sombriada no sentido de que não pega sol. Isso. O único local da casa que pega sol lá na piscina. Foi bem mesmo, papo reto. Tem um paisagismo sensacional. Se tu quiser pegar um solzinho antes de dar um tibu, não dá. Só se tu ficar aqui, ó. Sensacional. E é complicado. Então é uma casa... E uma coisa que eu achei interessante também, que aqui nós temos 500 metros de terreno. Geralmente a gente mostra casas com terrenos até maiores. Mas a gente teve um aproveitamento e também uma inteligência muito bacana do arquiteto. Olha aí. Que mesmo você tendo 500 metros quadrados de área construída, você tem uma área externa muito... Tipo assim, Chico, tu doidão. Sim. Rapaz, questionou no chat. Tu não dava um bate-canela nessa piscina, não? Ah, vai rolar. Vai acontecer. E outra questão agora que... Se bem que sobe por aqui, né? Beleza. Mas dá pra bater legal aqui. Porra. Dá, dá. Mesmo você tendo 500 metros quadrados de área construída... É a passada ali, cara. Você tem uma área externa muito bacana. Uma área externa que muitas vezes você consegue utilizar até mais do que em terrenos maiores. E agora eu vou mostrar pra vocês. Ia mostrar os quartos, mas eu vou mostrar primeiro aqui o lavabo. Travou. Na verdade, o banheiro da parte externa. E ele dá risada. Esquecendo, hein? Vocês gostam de ver tudo, ó. Aqui a gente tem esse banheiro da área externa. Deixa eu acender aqui. Perfeito. Olha lá. Clima de obra, hein? A área externa. Exatamente. Perfeito. Básico. Importante pro dia a dia. A pia. Que pia é essa, cara? Também vou mostrar pra vocês o acesso de serviço dessa casa, tá? Ali é a porta da garagem, que inclusive eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo. Aqui a gente tem acesso direto pra cozinha. E aqui embaixo... Agora, mais nega essa parte lateral que dá acesso pra toda a casa. É, pô. Não, a casa ela é bem integrada. É, tá? É, tá? É, nós temos quarto de apoio. Então, aí... Olha lá, rapaziada lá. Aqui. Olha lá. Primeiramente. Cara, é foda, meu irmão. Tá porreo. A gente tem lavanderia, área de serviço. Tá lá. Beleza. E aqui, pessoal, nós temos um quarto de apoio da casa. Seria, na verdade, uma suíte. Porra. Suítão, hein? Cara. E agora, claro, eu vou mostrar pra vocês... Eu achava que essa porta ia dar na suíte, no banheiro. Pavimento superior. Não, 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 não. Essa é a suíte. Eu entendi. Agora que eu entendi. Cativeiro. Esse cubículo. Casa. Pavimento superior. Pessoal, eu vou optar pela escada. O elevador tá aqui. Mas eu vou optar pela escada, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês que eu achei interessante. Primeiro, a questão da iluminação, que eu já frisei no começo, na nossa gravação. Mas também os detalhes dessa escada. Eu não tenho mania de perseguição, não, mané. Mas se eu compro essas casas tudo aberto, eu acho que eu ia ter, cara. Porra. Pô, sei lá, mané. Não, vai ver que tem liberdade. Esse é o caminho neurótico. Que bacana. Aqui a gente também tem a pedra. A mesma pedra que você tem na área externa, você tem aqui na área interna. Visão total. E como eu frisei... Olha lá, cara. Ele te vê ali, pô. O carro é passando de moto ali, dentro do condomínio. Olha lá. Cadê a moto? Volta a moto. Olha lá a moto lá. Olha lá. Eu frisei pra vocês. Não tem vizinho de frente, então isso é... Olha lá, carro passando. É super bacana. Se tu tá com o teu binguello de fora aqui, o cara vê, pô. Certo, né? Aqui nós temos o elevador. Na verdade, vocês até viram aqui embaixo. E olha que legal. Filma dele, Diego. Só pra eles perceberem como ficou bacana esse hall de entrada. Principalmente pelas... Pelas... Desceu a persiana de maluco. É o que eu falo é que se você bota a persiana ali, tu tira uma das principais características da casa, pô. Que é isso ali, pô. Aquilo ali tem gente que adora mesmo. Mas também pelas iluminações. E claro, uma casa dessa tinha que ter uma cozinha de apoio. Olha que interessante. Eles fizeram essa porta de correr, que assim que você chega, você nem percebe que tem uma cozinha. Na verdade que você tem a estrutura pra fazer a cozinha. Porra. Mas ficou muito legal porque... Pode fazer uma cozinha aqui, ô, Manos? Pô, cozinha, cozinha. Não, dá pra fazer uma coisa de apoio, né? Se você recebe uma visita, um hóspede, ele muitas vezes nem vai saber. Não faz sentido do tamanho dessa casa que tem a cozinha desse tamanho, legal? Não, dá pra falar. Não é possível. Pô, sei lá, vou fazer aí um armarinho. Sei lá, um... É muito interessante esses lances de madeiras que a gente tem nessa casa. Nós temos uma área que, na minha opinião, você pode utilizar... Essas paredes de ripa me agradam. Como escritório, fica isolado na casa e você tem uma vista maravilhosa. Isso aqui é bonito. Pro escritório é maneiro. Maneiro, maneiro. Não pro escritório de quem faz live, né? Pro escritório de quem é... Porra, quem faz... Quem trabalha normal, né? Porque se ficar gritando aqui é uma merda. Falando o tempo todo, caralho. Mas aqui tá uma vista legal, pô. Ou até mesmo como uma sala de TV. Então aqui eu consideraria um ambiente coringa que você vai utilizar da melhor forma possível. Isso eu achei bem interessante. Eles também deixaram aqui, ó, a infra pra ar condicionado. E você tem esse ambiente que você consegue utilizar da melhor forma possível. Até mesmo porque cada um tem sua rotina. Aqui a gente vê mais revestimento de madeira. Então ficou bem legal. Eu vou mostrar as suítes. Essa casa, pessoal, ela é composta por quatro suítes. Quatro suítes bem confortáveis. Todas climatizadas. Não é grande, né? Mas é boa. Possui. Porque é 10 milhões e meio, né? É, isso que é loucura. É, tem alfavilha, alfavilha é cara, né? Alfavilha é cara. Todas possuem a parte imobiliária. E essa casa... Hum... Aqui, ó. Tá até sendo repetitivo. Mas é que tem muito ripado. Aí já... Pô, então o moleque questionou. Tu gosta desse ripado? Falei um segundo atrás e gostava. Só que aí, porra, esse armário ripado... Não dá. Aí não, hein? Tu é a favor? Pô, eu não. Sabe o que eu acho? Pô, a gente vem, assim, de uma história de fazer móveis trabalhados à mão, com um dragão saindo no meio do móvel. E aí a gente vai pra um design que é esse design chato, pô. Design chato. Pô, é feio, mano. Olha lá. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha que... Tipo assim, em nome da simplicidade. Eu não acho que... Eu acho que fica simplório, tá ligado? Fica... Sei lá, tá ligado? Pô, não tem charme. Não, é feio pra caralho. Um balpão. Até mesmo com os móveis, ó. Eles optaram por fazer os ripados. Eu acho muito interessante porque fica parecendo que não tem nada. Fica parecendo que você só tem mesmo uma porta que nem tem o imobiliário. A moda dos caras agora é parecer que não tem, né? É. Pois eu não tô entendendo, cara. Essa é a moda agora? Tipo assim, eu tenho... A moda é um armário que não parece um armário, a porta que não é porta. É louco isso. A gente tem todos os... Pô, tipo assim... Talvez seja desnecessário ter uma iluminação ali pro teu shampoo. Mas eu acho bonito. Ah, é maravilhoso. Tons mais claros. As pias também. A parte imobiliária também já tá feita. Aqui, se você perceber, a gente também tem um pé direito um pouco mais alto. Não chega a ser um pé direito duplo, mas tem um pé direito mais alto do que os normais. Aqui seria uma segunda suíte. Dá uma olhada aqui bacana. Também já vem com a parte imobiliária feita. Também é enripado pra variar. A diferença desse é que você tem um espelho. É um quarto maior também, tá? E aqui também segue os mesmos... Ah, é padrão, né? Aí agora começa a se repetir. Ainda bem que... É, é. Mas é bonito, bonito. É, pô. Vocês vão perceber, principalmente na suíte master, que os arquitetos e até mesmo o pessoal que fez o interior design, eles foram muito pontuais nos aspectos de imobília e também de decoração da casa. Aqui seria uma terceira suíte. Foram muito pontuais no aspecto de imobília, ou seja, tem nada na casa. Suíte muito bacana, consegue climatizar, também tem guarda-roupa muito confortável. Se quiser, Diego, pode mostrar lá o banheiro pra eles. Pô, esse ripado ficou da hora foda. Banheiro igual também. Então aqui a gente tem um banheiro que ficou muito legal. E um detalhe também que esqueci de falar. Aqui nessa esquadrinha a gente tem a tela mosqueteira. Isso aqui, pessoal, é muito bacana, porque tem gente que não gosta de ar-condicionado e, querendo ou não, quer ter uma ventilação na hora de... Isso aí em São Paulo, né? Aqui na Barra da Tijuca, o Alphaville é um condomínio que tem muito mosquito, mano. Pô, Península tem muito mosquito. Aí tem tela mosqueteira na corretora. Qual o quê? Aquele bala que você falou que a gente tava vendo? Del Lago. Del Lago. Os caras têm um lago, né? Os caras compraram um lago. Quem foi que vendeu? Não, não, esse é o Alphaville. O Alphaville tem um lago colado. Quer dizer, ou lá é a Lagoa da Barra, pô. Sim, sim. Mas eles vendem em casa na porta perto da Lagoa. E, pessoal, de verdade, essa Switchmaster é um espetáculo. Primeiramente, você entra, você tem um sensor de luminosidade. Então, assim que você... Caralho, que doideira. Você entra na Switch, automaticamente ela já acende. Então, aqui você tem... Acho que eu gostei disso. É extremamente desnecessário, mas é maneiro. Uma casa de 10 milhões e meio, né? É isso, tem que ter um negócio. Onde você consegue fazer as roupas. Eu sei que tem muito casal. É a pessoa mais loja, mano. Que não gosta mais de roupa do que o outro. E acaba até utilizando. Bonito, bonito. Me agradou, me agrada. É bonito, é bonito. Mas aqui você não vai ter esse problema, porque você tem muito espaço aqui. E você também tem muito espaço aqui. E, galera, um outro detalhe que eu esqueci de falar, tá? Na casa inteira, nós temos sistema de aspiração central. Isso eu acho muito doido, cara. Nunca tinha visto essa porra, cara. Agora que é isso? É pra tu conectar o bagulho ali e limpar a casa, porra. Ah, entendi. Pode adquirir. Tá ligado? Pode adquirir, pode adquirir. Mas é muito doido isso, porra. É, pra porra. Temos infra... Uma doida um pouquinho também. Para a automação... Ah, sei lá, cara. Porra, caralho. Porra, sei lá. A casa não está com automação, mas tem toda a infra, então, pra fazer a instalação. É super bacana. Sistema de aquecimento, tanto na piscina quanto nas duchas. Mas, enfim... Bastante coisa que você tem que eu acabei não passando. Olha isso, cara. Tu se sente confortável com isso aí? Pô, não... Não. Acho que não. Não, não, não. Pô, não. Porra, caralho. Não estou nem falando de tu ficar pelado, não, irmão. Tu ficar de pijama, de roupa, de cueca, de terno, de camisa, de... Caralho. É, não é aconchegante. É o oposto do aconchegante, assim. Que isso, mano. Só fechar? Mas aí tu vai ficar fechado o bagulho todo? O tempo todo fechado? No vídeo, mas você acaba tendo nesse imóvel. Aqui seria a área de quarto. E olha que... Essa é a minha questão. Tu vai ficar fechado o tempo todo? Porra, é mó doideira, né? Essa janela é espetacular. Aqui, ó. Deixa eu pegar o controle. E a vista é simplesmente para uma casa, tá ligado? É, isso aí não tem o que fazer. Nesses condomínios de casa aí, a vista é para casa. O teu vizinho é a casa. Também tem persiana automatizada. Aí, tu vai ficar fechado o tempo todo. E olha que legal. Vocês viram a luminosidade desse quarto. Ela é uma luminária blackout. Então, para quem gosta de dormir... É uma luminária, não. É uma persiana blackout. Então, para quem gosta de dormir, é maravilhoso. É só você fechar. Para quem gosta de dormir, é muito foda. E você consegue dormir a qualquer hora do dia. Aqui, você também consegue climatizar. Porque você também tem o ar-condicionado aqui atrás. E o barulho, assim, é muito delicado. É um barulho de uma garagem, porra. É muito delicado, assim. Cara, eles já deixaram... Fecharam a parte mobiliária dessa casa feita também. É bom que o teu vizinho tudo sabe que tu tá acordando, levantando a persiana. E aqui, você tem mais ripados. Mais ripados. E eles fizeram esse painel paginado. Embaixo é ripado também. Ficou maravilhoso. E eu gosto muito de banheiro. Principalmente de suíte master. E olha o banheiro principal dessa suíte master. Incrível, não é? Mentira. Isso aqui... Óbvio que é mentira. Mas é igual a outro. Na verdade, é um dos banheiros, tá, pessoal? Conforme vocês... Mentira, galera. Acompanhando aqui nosso canal, vocês sabem que suíte master desse padrão de imóvel geralmente possuem dois banheiros. Então aqui você tem um banheiro mais pro dia a dia. Diego Ripas é sacanagem. Obviamente, aqui você tem um banheiro espetacular. Olha que luxo. Olha o requinte do banheiro que você tem. Bonito, né? Já vimos banheiros maiores, né? É, com certeza. Galera, realmente é muito, muito bacana. É um banheiro extremamente sofisticado. Quero que vocês prestem atenção. Não, e essa banheira aqui eu não preciso ficar comentando toda hora que... O Desci falou, não vou caber nessa banheira também, irmão. Das louças, ó. Olha que bacana. O dourado sempre presente. Essa banheira de imersão aqui também ficou sensacional. Ah, a imponência dele, né? Eu gosto muito desse tipo de banheira porque ao mesmo tempo que ela é funcional, ela acaba sendo um item decorativo. E a pia também... Pô, parece o quarto branco do Desigue Brother, irmão. Todo respeito, mano. Tudo puxado mais... O orgulho é pra ficar maluco. Os pons dourados. Pra quem gosta de uma casa muito confortável, uma casa extremamente luxuosa, essa casa tem tudo pra esse tipo de pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Ah, a casa... Tipo assim, a casa é bonita, mano. Não, ela tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos, né? Perfeito. Com a maioria, né? A casa incrível que passa por aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha importante. Ajuda nosso canal a chegar aí cada vez mais longe. Se você é proprietário e quer divulgar seu imóvel aqui no nosso canal, entre em contato com os contatos que eu vou deixar aqui abaixo. Forte abraço e até a próxima. Eu não vou fechar, Chico. Não vou comprar. Bora. Não vou, não vou, não vou.